Hoje nós vamos mostrar mais um pouquinho aqui dos trabalhos do Ateliê Bordados da Nesse, os panos de prato com acabamento em crochê. Olha esse crochê filé, que coisa mais linda, tem várias cores, olha que lindo! Olha esse, então, de azul clarinho, crochê filé, um tamanho maravilhoso, são de uma sacaria, Bordados da Nesse, exclusividade Bordados da Nesse, no tamanho de 80 por 50, que eu falo que serve também até como uma toalha de lavabo, tanto para pintura como para bordado. Olha o amarelo, que show! Ai, Nesse, mas eu gosto daqueles que você me manda já arriscado, a gente, você escolhe o risco, e a gente já manda arriscadinho para você trabalhar, tá? É uma sacaria, 100% algodão, qualidade Bordados da Nesse. Nesse, gosto dele branquinho, olha o branco, que show! Que lindo que fica isso daqui, maravilhoso! E vocês vão receber no conforto da tua casa, com a garantia e a qualidade Bordados da Nesse. Nesse cores tem uma infinidade de cor, olha só que show! Um mais lindo que o outro. Um trabalho, assim, feito com muito amor, com muito carinho. Olha só esse crochê. Olha esse no tom uva. Maravilhoso! Pode ser assim, do jeitinho que tá branquinho, e pode ser ele riscado também. Tem vermelho, Nesse? Tem, sim! Olha aqui o vermelho. Olha só esse trabalho. Que lindo, que maravilhoso! Um mais lindo que o outro. Tem azul, tem todas as cores que a gente, de linha, que a gente tem aqui no ateliê. Vamos mostrar aqui uma parte bem interessante, que é o acabamento do crochê. Deixa eu mostrar aqui o outro lado do pano. Olha como fica esse acabamento. Ai, mas eu quero ele riscado. Vamos mostrar aqui alguma coisa riscada. Quero com esse crochê riscado. Peraí! Nós temos ele riscado pra pintura ou bordado. Vocês vão receber na tranquilidade aí da sua casa. Enviamos pelo correio, com a garantia Bordados da Nesse, que você vai receber o seu trabalho, do jeitinho que você pediu. Os valores e todas as informações nós vamos deixar na descrição do vídeo, tá? É uma sacaria de primeira qualidade, bordados da Nesse, 100% algodão, com medidas de 80 por 50. E breve a gente volta com mais trabalho.